O médium João de Deus e a mulher dele foram indiciados pela Polícia Civil por posse ilegal de armas. Segundo a polícia, o indiciamento de João de Deus e da mulher Ana Keila Teixeira aconteceu porque ambos moram na mesma residência onde foram encontradas as armas. Ontem, o médium foi ouvido no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, onde está preso desde o dia 16 de dezembro, e disse que as armas eram de pessoas que queriam se matar. Ele também virou réu na ação na qual é acusado por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Neste caso específico, ele foi denunciado por crimes contra quatro vítimas. Hoje, a delegada responsável pelo caso, Carla Fernandes, informou que João de Deus foi indiciado por violação sexual mediante fraude por um crime cometido há três anos contra uma vítima que mora em São Paulo. O Ministério Público já recebeu cerca de 600 denúncias em todo o país e no exterior contra o médium que nega as acusações. A Justiça de Goiás bloqueou 50 milhões de reais do religioso com o objetivo de garantir o ressarcimento das vítimas. Durante coletiva, a delegada também anunciou o fim da força-tarefa da corporação criada para investigar as denúncias contra João de Deus. Todos os procedimentos em andamento na Polícia Civil, até o presente momento, estão sendo encaminhados ao Poder Judiciário, tanto de Abadiânia quanto de Anápolis. Na segunda-feira, o Ministério Público de São Paulo encaminhou um pedido de investigação sobre uma suposta ligação de João de Deus com o crime de tráfico internacional de crianças e escravização de mulheres. A denúncia foi feita pela ativista Sabrina Bittencourt. Segundo ela, as crianças seriam comercializadas por famílias nos Estados Unidos, Austrália e Europa, por valores entre 20 e 50 mil dólares.